Olá, eu sou a Thaisa, sou a coordenadora do Programa de Tutoria aqui do Instituto Racine e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que é o Programa de Tutoria. Antes disso, falando em Racine, uma instituição que desde 1990 desenvolve e realiza programas educacionais voltados à capacitação e ao aprimoramento de profissionais e instituições com diferentes níveis de aprofundamento. Atendendo todo o cluster da saúde, desde o setor industrial produtivo, passando pela logística até o setor de serviços. São treinamentos e cursos de curta duração, média duração, cursos de pós-graduação, eventos nacionais e internacionais, eventos de caráter técnico-científico como simpósios, workshops e congressos. E para contribuir com a gestão da qualidade dos nossos cursos, contamos com o Programa de Tutoria, que surgiu em 1997. Todos os anos são selecionados um ou dois tutores por curso que realizam atividades de suporte à instituição, construindo uma rica interface entre os alunos, docentes, o coordenador do curso e o próprio Instituto Racine. Em contrapartida desses serviços prestados, o tutor é beneficiado com uma bolsa de estudos. Para isso, temos um processo seletivo contendo algumas etapas que define quem serão os tutores dos cursos do próximo ano. Se você é uma pessoa desafiada e deseja melhorar a sua capacidade de análise crítica, liderança e dinamismo, acesse www.racine.com.br barra tutoria e faça já sua inscrição. Eu aguardo vocês no nosso processo seletivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho